Libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de, vem de, vem de, vem de, vem de costa Vem de frente, vem de costa Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Vai movimento a buceta, na vinha sei que tu adora Fijê caçula que já tá tocando, mandando pra todas as muleca gostosa Ai, 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 droga Ai, droga Cê tô com tanta força que machucou minha piroca Ai, droga Ai, droga Ela só tô com tanta força que machucou minha piroca Ai, 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 droga Ai, droga Cê tô com tanta força que machucou minha piroca Ai, droga Ai, droga Ela só tô com tanta força que machucou minha piroca Dedinho pro alto, nas gostosas encosta e sarra Dedinho pro alto, nas piróis encosta e sarra Quem tá é nóis, nóis recusa imitações DJ GG, tá bom pra você? Aê DJ GG, eu louco de droga Eu, atrás de xoxota, 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 e na onda que tu vai eu vou e volto na onda Hoje é sexo com as piranhas, hoje é sexo E na onda que tu vai eu vou e volto na onda Falou de putaria, eu logo lembrei do DJ GG, porra Eu logo lembrei do DJ Caçula Barulho nos quartos com a favela Regi de barulho nos quartos com a favela A CIDADE NO BRASIL